O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graça deveis dar, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar as vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos, as palavras de hoje retirada desse livro de Oseias para mim, para o Padre Evandro, são como palavras que saem da boca de Deus como um mel. Para mim são as palavras, umas das palavras tiradas da Sagrada Escritura mais bonitas, mais ternas. E enquanto eu estava me preparando para celebrar esta missa, foi perceptível o amor de Deus, o toque do Senhor, a ternura que Ele tem por cada um de nós. Deus usa aqui, nesse livro de Oseias, nesse capítulo, capítulo 14, desculpa, capítulo 11, palavras, na verdade, uma linguagem humana, mas cheia de experiência familiar. E você já vai entendendo o que o Padre está falando, porque o Senhor, Ele vai no nosso íntimo, no nosso coração. É diferente quando a gente sente, quando a gente toca no amor do Senhor. E aí, essas palavras iam caindo no meu coração como um carinho de Deus, um amor do Senhor. Ele ama a cada um de nós. Mas um amor diferente, não um amor humano. Porque a gente poderia dizer, mas eu já experimento o amor de fulano, de ciclano. Sim, mas um amor infinitamente santo, um amor infinitamente paciente, um amor infinitamente bondoso, esse amor cheio de ardor que vem consumindo o nosso coração com uma misericórdia tão grande, só pode vir de Deus, só pode vir do Senhor. Quem ama não abandona, Deus nunca vai nos abandonar. Quem ama não esquece, Deus nunca, nunca vai esquecer de nós. Quem ama não trai, porque se traiu não era amor. Mesmo que você se sinta traído, saiba, Ele, Ele te ama e nunca vai te trair. quem é sincero, não trai. Só trai se não sabe o quanto ama. Hoje, percebendo esse amor de Deus, nós queremos dizer para Ele, Senhor, cuida, cuida de mim, porque eu sei que por mais que eu não perceba esse amor, por mais que eu não tenha uma percepção clara de quão grande é esse amor, é tão reduzido a nossa forma de amar, mas Deus é imenso. Ele nunca vai se separar de nós, nunca. Deus ensina isso ao Seu povo aqui, olha, nessa leitura tirada de Oséias. Meu coração se enche de alegria porque diz assim, olha, quando Israel era criança, eu já amava na nossa imaturidade, no nosso jeito de ser. Eu cuidava dele eu os atraí com laço de humanidade, com laço de amor. Era para eles como quem levava uma criança no colo. E aí, olha que interessante, guarda isso, Oséias. Oséias, capítulo 11, versículo 4. e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Que bonito. Só Deus. Meus queridos, só o Senhor se comove e tem o coração comovido diante de nós. E quando a gente vai para o erro, quando a gente vai para o pecado, quando a gente vai para para as nossas imperfeições, a gente percebe que Ele continua ali, pertinho de nós. Eu vou te dar mais uma chance. Eu preciso te dar mais uma chance porque eu te amo muito. Eu te amo demais. Nada, nada pode apagar esse amor. Deus não vai mentir. Ele não é homem para mentir. Ele te ama e te ama muito. Saiba disso. Ontem eu falei um pecado aqui na missa. Eu disse assim que eu tinha confessado porque eu me sentia completamente impaciente. Pecado público, né? Sabe o que aconteceu? À tarde, eu perdi a paciência de novo. Diante de algo que aconteceu, lá no trabalho e eu vi como eu sou pequeno. Eu confessei no dia e no mesmo dia eu pequei no mesmo pecado. Miséria. Mas a misericórdia de Deus vem porque Ele nos ama. Eu vou confessar de novo hoje. Encontrei o padre ali na sacristia e não deu tempo de confessar. mas eu estou confessando para vocês. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, a gente também peca contra a igreja e precisa pedir perdão para a igreja. Eu vou pedir perdão a Deus de novo, vou confessar o meu pecado, vou pedir a graça de ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais fraterna, mais caridosa, mas eu sei que isso só pode vir se eu acreditar que Deus me ama e que Ele cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Eu não dou conta sozinho. Eu sou muito miserável. Eu sou imperfeito. Eu não sei realizar. Me dá a graça de ser só Teu, inteiramente Teu, Senhor. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim, Cuidas de mim. Mesmo que eu não veja a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim. Cuidas de mim. Cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Seu amor é como o sol, a nascer toda a manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece, esse amor. Esse amor é o Senhor. É o Senhor. Recebe, Senhor, nosso coração miserável, diante da Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor. Cuida de nós. E nesse ofertório, já vá oferecendo o Seu coração, o jeito que Ele está. Deus quer realizar a obra hoje, não amanhã, diante de tudo aquilo que você vive.